Se eu pudesse voar Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria os anjos Que me ajudasse a encontrar Meu grande amor Voa, bombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandona Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha o céu O sol e o mar Hoje só restam lembranças Porque tu vives distante É costumir É costumir Todos os sinos do amor Voa, bombinha branca, voa Voa, bombinha branca, voa Estou triste e chorando Estou triste e chorando Para nunca mais Para nunca mais Me abandonar Me abandonar Me abandonar Me abandonar Me abandonar Amém